Cavalgada, forró e vaquejada Pensa num trem bal, pensa num trem bal Dinheiro, cachaça e mulherada Pensa num trem bal, pensa num trem bal Wesley Rocha, a pegada é show E tá falando mal de mim Deixar de inveja porque eu não tô nem aí Eu curto mesmo, bebo mesmo E quando eu chego a cachaça é a moada Porque nós não tem ressaca Eu curto mesmo, bebo mesmo E quando eu chego a cachaça é a moada Porque nós não tem ressaca Fim de semana eu calço minha botina Calça apertada, chapéu e tudalina Cavalgada, forró e vaquejada Pensa num trem bal, pensa num trem bal Dinheiro, cachaça e mulherada Pensa num trem bal, pensa num trem bal Cavalgada, porró e vaquejada Pensa num trem bal, pensa num trem bal Dinheiro, cachaça e mulherada Pensa num trem bal, pensa num trem bal E tá falando mal de mim Deixar de inveja porque eu não tô nem aí Eu curto mesmo, bebo mesmo E quando eu chego a cachaça é a moada Porque nós não tem ressaca Eu curto mesmo, bebo mesmo E quando eu chego a cachaça é a moada Porque nós não tem ressaca Fim de semana eu calço minha botina Calça apertada, chapéu e tudalina Cavalgada, forró e vaquejada Pensa num trem bal, pensa num trem bal Dinheiro, cachaça e mulherada Pensa num trem bal, pensa num trem bal Cavalgada, forró e vaquejada Pensa num trem bal, pensa num trem bal Dinheiro, cachaça e mulherada Pensa num trem bal, pensa num trem bal Cachaça e mulherada Pensa num trem bal